Eu ia para a praia hoje, para as mansões, mas resolvi ficar na mansão maromba, resolver problemas E meter macha nos trampos, mansão maromba lá, também de acordar, fazer aquele card de jejum E vamos para cima, meu calor, mas hoje eu dormi bem pra caramba, meu ar-condicionado funcionou Dormi trincando, meu irmão, dormi no 16, velho Os quartos dos deuses, dormi bem, graças a Deus e macha Estou todo dolorido, mano, meu peito, então, meu bíceps Ombro, ontem eu treinei ombro, mas não foi tão pegado Então, bom dia, sabadão Essa é a mansão maromba, galera, a bandeirona A mansão maromba tem um nome, né, mansão maromba Mas por detrás dela tem toda uma ideologia mais amélia, tem toda uma história, tem toda uma trajetória Que faz e fez e fará o sucesso da mansão maromba, né, que é a mais amélia sempre, que é minha mãe por trás Muitas vezes ela tá aqui puxando o meu ouvido porque eu tô fazendo algo de errado Mas logo pra trás eu volto de ré E eu tô trazendo aqui uma personagem, né, que me pediu oportunidade, me mandou uma mensagem Falando, tô gura, eu quero, tô passando um problema, tá, eu vim do Acre E eu não tô conseguindo me manter aqui em São Paulo Posso conhecer a mansão maromba e eu dei a oportunidade dela passar uma semana aqui pra gente trabalhar aí do céu dela Pra gente ajudar aí, quem sabe, dessa semana se transforme em algo pro futuro dela Eu vou apresentar pra vocês aí a Vênus, uma pessoa que tá ali, inclusive, eu não sei se vai dar pra pegar ela ali, ó Deixa eu chamar ela pra ela explicar quem é ela e o que que ela faz da vida e o que que ela acha da mansão maromba Trouxemos toda a estrutura da mansão hype pra cá O que você acha pra gente trocar o nome da mansão hype? Tô tendo alguns problemas jurídicos aí com esse nome hype O canal gringo tá utilizando, tá tentando derrubar o canal Não, nem derrubar, mandaram um e-mail jurídico deles lá pro meu advogado E você acha que vale a pena trocar hype, mansão? Vale, eu acho que quem conduz mesmo é o conteúdo Claro que o nome, o nome é um nome massa, mas o que conduz é o conteúdo Vamos puxar o vídeo já pra mansão falando isso aí Galera, tem no link da descrição tem os canais aí Seu irmão tá feliz, pai? Sugestões, galera, sugestões Seu irmão tá feliz? Tá feliz, pai? Ei, galera, tá feliz? Vendo os melhores dias da minha vida, mano Ano passado você ganhava quanto, pai? Conta a história aí pra galera Mano, eu ganhava 400 conto por mês Aí depois eu fui pro emprego melhorzinho, eu comecei a ganhar uns 800, pá Fala o que tu trabalhava antes, que tu ganhava 20 conto por dia Antes de tu vir pra cá Era meio que um negócio de refrigeração, tá ligado? Aí eu ajudava o cara lá Fazer manutenção no ar-condicionado E legava peso Sim, e ganhava 20 conto por dia Aí por semana dava 100 conto Tá, eu olhava até sábado e ganhava tipo 100 conto no sábado, tá ligado? Esse mês, pai Fala pacoteira Pode falar mesmo? Pode falar Pode falar, fala Tirei 6.700 conto, pai Fala dinheiro, viado Mano, eu não sei nem o valor, tá ligado? De 6.000 conto Até hoje eu não sei o que fazer com 6.000 conto Mas também não dormiu, né, pai? Fala aí Também não dormiu, né? Não, aqui é pra trabalhar Quem veio pra trabalhar aqui vai dar certo Dormiu pouco e ó Quem vem pra trampar aqui E você tem noção, Davi, que é em plena crise uma parada Claro que a gente sabe o quão é privilegiado Todo dia eu agradeço a Deus pela oportunidade Todo dia, todo dia E ele também agradece a Deus todo dia Pra você ver como a falta de oportunidade deixa você Como eu posso dizer? De mãos atadas, tá ligado? Ele fala inglês Sabe programação, sabe editar Sabe fazer um monte de coisa Mas olha o trabalho dele Não tem oportunidade Mas hoje eu tô se autorizado, né, pai? Hoje eu tô... Mano O caralho tá feliz, Ana? Irmão, não tem como você explicar, tá ligado? Tu tá trabalhando no negócio que tu gosta Com as pessoas que tu admira Ganhando bem Ajudando a nossa família Todo dia é um sonho diferente Trabalha comigo também Com o Roniel E o que você fez com o primeiro sonório, pai? Parai, eu paguei a Davi uma parte Porque ele tinha tipo Ó, Daniel, vou te mostrar o valor do dinheiro Vou te dar o que tu precisa Mas tu vai me pagar Não, não, eu tenho que ser Eu tenho que ensinar a vida Você é o mais velho, pai? Sou o mais velho da casa Você tem quantos anos? 23 E tu? Eu tenho 19 Eu paguei a ele Mandei o dinheiro pra casa E guardei o resto Não sei o que fazer com o dinheiro É tanto o dinheiro que não sei o que fazer, tá ligado? Guardar o resto, sabe? Vou investir Algum jeito Vou dar algum jeito De fazer esse dinheiro Para você Como um cara que trabalha por fora Da mansão Mora até fora Aqui Mora na casa da firma, né? Que é um lugar que eu designei Para as pessoas morarem fora O que você resume a mansão Maromba? Você vê muitos comentários lá, né? No meu canal Até mesmo nos comentários da mansão Mas o que você resume ali, pai? Equalizador de talentos Se você tem um talento Você vem pra cá O seu talento, ele se transforma Em uma coisa muito maior Se monetiza E você alcança outras pessoas E pode afetar outras vidas Com o seu talento Tanto a sua Como pessoas que estão assistindo você Estão sendo afetadas Com o que você sabe fazer Então, tipo Se eu edito e venho pra cá O meu talento de editar Assim, minha noção Minha habilidade de edição Vai afetar outras vidas Vai ser potencializada Pra outras vidas, tá ligado? Ele fala uma palavra bonita, né? Equalizador Ele é intelectual Ele é a minha versão melhorada, tá ligado? Ele é mais inteligente com você? É Inteligência não se mede, meu parceiro Inteligência não se mede Por que, véi? O que eu tô vivendo com 23 Ele tá vivendo com 19 O que eu vivi com 18 Ele viveu com 15 Eu vou ser uma pessoa mais experiente Do que ele no futuro O que você fazia lá, pai? Lá na sua cidade de Recife, né? Trabalhava de tudo, mano Já trabalhei com recursos humanos Antes Agora eu tava ajudando minha irmã Eu ajudava ela a fazer as vendas lá De um pequeno negócio que ela tem E surgiu a oportunidade de eu vir pra cá E Larguei tudo e tô aqui Então é isso, os trabalhadores Baixa E tu, pai? Tá quantos anos? Eu tenho 17 Tá novo, hein? Novo, novo E você conheceu ela, hein? Conheci gente boa Não falei com ela ainda, né? Mas a gente boa já Perguntou os negócios A idade dela E senhorita, o que veio fazer na maçã marombo? Conta a sua história De onde você veio O que você acha que Chegou hoje, né? Cheguei hoje Então fala pra galera aí Eu saí do Acre Tá com 3 meses Acre? É, eu saí do Acre O Acre tá representando O mansão marombo, hein? Veio do que? De avião? Foi, eu vim de avião Na verdade foi da minha cidade Que é do interior do Acre Até a capital do Acre Que foram 12 horas de ônibus E depois eu peguei o avião De Rio Branco Pra São Paulo No dia 10 de junho Desse mês agora Do mês agora não, né? Legal, você veio tentar A sorte São Paulo Foi Ficou sabendo que São Paulo É uma cidade grande? Foi, porque todo mundo sempre falava Vai, vai pra São Paulo Vai pra São Paulo Que lá você vai crescer Lá você vai crescer Tem muita oportunidade E aí eu peguei E eu recebi o dinheiro, né? Do auxílio E peguei Comprei uma passagem pra vir E aí guardei um restinho que tinha Fiz uma vaquinha com meus amigos Que deu 150 reais E eu trouxe pra passar o mês Até eu conseguir o emprego Você conseguiu o emprego aqui? Consegui Eu consegui numa clínica Mas aí eu fui demitida Depois de duas semanas Ficou doente E aí eu fiquei sem nada E agora tá aqui na mansão marombo Agora tô aqui E antes de você estar presencialmente Você já chegava a ver algum vídeo? Viu algum vídeo ou outro? Já, eu já assistia antes Aí eu comecei a acompanhar mais Depois que a Sayuri entrou A Sayuri? É, eu sempre acompanhava ela Eu fiquei sabendo que O primeiro salário dela Fez a tatuagem da mansão Quem? É Não Esse foi do meu primeiro salário Quando eu recebi Que eu dava aula de inglês O meu primeiro emprego Eu comecei a dar aula de inglês Eu tinha 15 pra 16 anos Aí eu fiz o teste no CNA E aí eu passei E comecei a dar aula Você dá aula de inglês? Qual a chance pra ela dar aula aí pra mansão aí, né? É grave É bom também aqui, ó Professor também E aí, pai? Faz organizar Não, não, mas eu desenrolo Conversa em inglês ali com ela Fala que eu respondo Puxa conversa, pô Good mom Bora, Daniel O que foi o seu grande sonho Antes de você vir aqui E conhecer outro guru Em São Maromba? O meu primeiro dia Antes de eu chegar a esse lugar Era para conseguir um influencer digital E para conhecer o Brasil Para a gente conhecer o meu E eu ter um contato com eles Ao mesmo tempo E aí, pai Ela está desenrolando Desenrola pra caralho, velho Eu perguntei qual era o maior sonho dela Antes de vir para cá E desenrolar Ela falou que Era ser digital influencer E ser conhecida pelo que ela faz E ser conhecida no Brasil inteiro Na realidade Você, a Sayori Tem algumas missões De vida E aqui na mansão Que é Exterminar esse preconceito idiota Que a galera tem Segura aí, pai Tanto com o nordestino Tanto com pessoas De couro Tanto com pessoas feias, né? Zoeira, mas Pô, é um preconceito idiota Acho que cada um faz o que é da vida Toda a gente se sente feliz Fazendo o que é da vida E ninguém tem o direito De Menosprezar o sonho de alguém Eu acho que você É bem-vindo aí Essa semana Para você provar Para você Para o mundo E para a mansão Que você merece algo maior E você tem a missão aí De quebrar esse preconceito total Que tem Que a gente sabe que existe, né, pai? Tanto do nordestino Tanto de Duas pessoas feias Né, mesmo? A ponta pra mim também, ó A ponta pra mim também, pai Só mais uns Números do sistema A gente fez Lembrando que beleza é interior, pai Não se esqueça Eu sou maravilhoso Ah, mas ninguém tem o direito de arraxista também, né? Ah, mas tem feita, né? E eu tenho um vlog também Que é quando Que eu passar essa semana aqui Eu vou conseguir Que as pessoas vão me ajudar A ficar E aí, depois do que passar o tempo Eu quero montar uma game house no ar Que é a primeira game house do ar E aí, ó E você joga algum jogo? Jogo Jogo, jogo GTA Cyber Hunter Minecraft, enfim O que mandar para eu jogar Eu estou jogando Então é isso Vamos ver no que dá Gostou, pai? Aí vai ajudar ele A gente vai introduzir O canal Lógico, lógico Todas pessoas novas Que chegam aí Não importa quem Eu sempre vou perguntando O bagulho E não foi ideal Eu fui perguntar O negócio era lá já Você mudou, pai Da primeira vez que eu te vi Tá mais desenrolado Você precisa melhorar Algumas coisas, né, pai? Uma delas é Parar de gritar Outra delas é Saber comunicar com as pessoas Mas aí você vai aprendendo Com a gente, tem Eu sou bravo, pai? Não Vocês já não gritei com vocês? Seis horas da manhã, irmão Gritando no meio da rua, tio Por causa de violência Aqui, ó Por causa de isso aqui, ó Então é isso, galera Acompanha o canal A Vênus vai sair nos videozinhos lá Você tem missão também, pai Ajudar ela a introduzir no canal Não tem que correr comigo não, pai Isso aqui é o Daniel Irmão do Davi Que tá editando os videos aí Nosso editor também da Praia Vai contratar ele? Vai ficar Vai estar contratado Porque teve uma semana, né, de teste Tá aprovado, pai? Tá aprovado, é pureza É pureza Pureza, então é isso A Mansão Hype tem três editores Mansão Maromba tá com quantos? Quatro Quatro Caraca, velho Eu tô com o rapaz de gente Facebook Facebook Vesgo Meu primo E aí, pai? A galera vai pesar na sua, já Já tá pesando, né? Já tá mandando direct, né? Já, pô Mas agora não Cuida do Toguro aí Foram pra onde hoje? Pro Braz Vamos gastar lá um pouco O que você achou da Mansão, pai? Trabalha, né? A galera vê de fora Acha que é fácil Acha que é fácil Difícil pra caramba Correria, cara Ali é uma oportunidade imensa Pra todo mundo, né, velho Todo mundo que tá ali Só progresso Pai Vamos Próximo vídeo Você Gravar a Vênus E Sacar o shape Do meu primo Pra ele mudar Até final do ano Pra Mansão? Simbora É Foi no Braz Hoje, pai? Exato As roupas aqui, ó, pai Quem te deu isso aí? Eu peguei aqui Não, eu cobrei com o Davi É do Davi, pô Finalmente O Guti aqui, ó Vou mandar tudo trajado E aí, você tem Você achou um 45 likes? Eu tinha que fazer um vídeo Fazer um vídeo no Braz Todo mundo Os homens todos lados Eu fiz um monte de cima Comprou roupa? Comprou roupa lá E eu daqui Comprou roupa lá E lá no Braz Quem te deu o dinheiro? Eu ganho o dinheiro aí Fazendo? Arroba, né? Arrasta pra cima Não Só ganhei sem reais Tá bom Tá bom Então, essa semana Vou dar um dinheiro Pra você gravar um vídeo Você vai com ele lá, pai? Vai a Vênus Demorou? Amanhã Vou sacar um dinheiro ali Pra vocês gastarem lá Gravando a formação maior Pai, vai ter que botar um projeto Vamos, caralho Não, Vênus Você tá no projeto Pode ser? Tá ficando melhor Tá ficando melhor Tá ficando melhor? Pode ser melhor Deixa eu ver Vamos ver Mano, não vai Melhorou pra caralho, tio Sai louco Parece um final de pica-pau Dá o melhor que eu Melhorei pra pôr, mano Então é isso, galera Acompanha Tamo junto E mano Tem diversos Jeitos de você ver Uma situação Diversos Desde bunda Desde isso Daquilo E tem alguns jeitos Legais, né mano Que é Desde Do valor que eu tô alugando aqui Ajudando a dona dessa casa Desde a casa que eu nasci Tipo, teoricamente Meu pai me fez aqui Desde os editores Que tão aí, ó Tá cuidando do meu Facebook Ele transforma o áudio Do Telegram Pro Facebook Tem vídeo hoje, pai? Pra nós? Entendeu? É isso aí Então, mano É muita gente envolvida agora Tipo, sabe, mano Tem uma cascata de pessoas E às vezes Eu não sou a melhor pessoa Pra fazer conteúdo Às vezes eu erro Às vezes eu peco Às vezes eu mando Uma parada errada Às vezes eu, sabe Mas É por dentro lá, mano Quantas pessoas Tem envolvidas nesse projeto, sabe Então, às vezes Quando você fala Pô, não vou assistir mais Você interfere Uma cascata de pessoas, tá ligado Se todas as pessoas Que tão aqui Trabalhando Estão aqui, né São graças a vocês, sabe Então é uma cascata De pessoas envolvidas Que eu não tenho Sabe, dó E nem Eu poderia salariar, né Pagar lá Mil quentes reais pro editor E ele passar o mês Não mais não A gente trabalha com vídeo Porcentagem Seis mil reais Aí cada double Cada um milhão Ele ganha double Então motiva, mano Sabe, então Eu não ligo de pegar Minha AdSense E sair distribuindo pra galera Sabe, porque trabalha comigo Então, mano Não preciso ficar falando Desculpa aí Às vezes Pô, você não precisa falar O que você tá fazendo Mas muitas vezes Eu só levo pedrada E sempre no meio termo Será que é A galera me fuzila Mas tamo junto Eu vou continuar fazendo O meu trabalho Uma hora eu acerto novamente E vamos pra cima Porque agora Às vezes eu erro, né Pô, me coloquei em dois projetos Lá na Baixada Que talvez A Mansão Hype Vou ter que trocar o nome E vamos pra cima Tamo junto É nóis Tchau